Salve! E aí galera, tranquilão? Bom, hoje estamos na nova Naruto Jedi Exatamente, a Naruto Jedi atualizou E agora tem uma nova Com mais modos, com mais coisas E com algumas coisas que antes eu acho que eram inúteis Agora viraram úteis Agora sim! Tipo assim, vocês já estão ligados que tem modo pra caramba Agora o Naruto Jedi, né mano? Então, o criador adicionou mais modos Eu não sei se foi o Jedi que adicionou Se foi em parceria com alguém, mas eu sei que o Saturn aqui Tinha alguém que estava fazendo parceria com ela Mas agora tem muito mais modos Hoje basicamente a gente vai testar essa Adam Com apenas os novos modos Não apenas apenas, você pode fazer o modo que você quiser Se você conseguir, tá ligado? Mano, você tá... Por que você quebrou, velho? Você tá ligado que nem precisa, né? Sei lá Bom, rapaziada, dentro da júca de vocês Ah tá Dentro da júca de vocês tem... Tem... Tem Luck Block E bom, a gente vai ter hoje basicamente 10 minutos pra se preparar 10 minutos, ouviu Tecivi? Tecivi, Tecivi? Oi Eu Meu Deus, cara Oi, amigo Cronômetro na tela, Tecivi? Pera, olha pra mim, olha pra mim Ah Ele vai tá aqui, ó Ei, Ne Olha isso aqui, ó Olha isso aqui O que? É a Torre Eiffel Cara, vamos lá, vai 1, 2, 3 e valendo Vamos embora Ô, vou dar uma dica pra vocês, tá? Todos os... Os mob... Meu Deus, é forte pra cacete, esquece Chama o Levi, chama o Levi Todos os mob é muito forte, galera Ô, tem aqui alguém batendo esse mob atrás de mim? Pelo amor de Deus Eu vou morrer Relaxa, eu vou botar a teia, vou botar a teia Meu Deus Passe de correr, homem Meu Deus, cara, eu não consigo Se eu parar de correr, ele vai me matar Eu tenho que entrar numa casa Meu Deus do céu Ué, mano, morre aí Não Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Tcivi Pera aí, parei, parei, parei Aê, GG Caraca, mano Mandou abra... O que foi, mano? Pode me seguir, mano Pode me seguir, dá licença Filha, fala aqui, né? Pra você, mas eu tô sem nada Nossa, eu tô sem nada ativo, cara Vocês não pegaram o negócio ainda, não? Ah, real, né? Que negócio? O modo inicial? O modo inicial, velho Tem modo inicial? Tem, eu descobri sem querer É, tem modo inicial, real Peguei aqui, nada Peguei mais bosta Eu peguei aqui, tipo, mais bosta de todos Que é Barion Legal Ainda bem que você pegou um bem negro É ruim, é ruim, é ruim Nossa, ainda bem Como é que eu pego o modo inicial, galerinha? Eita, calma aí Peguei uma coisa interessante agora Eu preciso ser inteligente Ô, Hidro Basicamente, você pegar o modo inicial, cara Tem um bagulho ali Um menu, sabe? Aí você abre esse menu E lá vai ter spins Aí é só você... Hidro, você precisava ter tirado mais de 10 Matemática na sua escola Impossível Olha! Caraca, o Breno ganhou o ranking Oh, Breno Oh, eita, pô Que merda que é dali? É eu Isso é você? Que merda? Aquilo ali Que merda? Eu peguei também aqui, Breno Então, velho, caraca Caraca, que massa Aí, galera Não faz sentido você ter no Suzano logo agora, não, hein Por que eu peguei aqui agora, hein? Porque eu não tenho Achei roubado Ah, olha Eu peguei um modo novo Peguei um diferenciado também aqui, hein Eu peguei um modo novo Consegui pegar um modo novo Gente, como é que tá lá? Peguei mais um Não faço ideia, mano A gente tá fora da brincadeira, cara Cara, eu peguei Acho que dois modos novos Não sei Acho que esse aqui não é novo, não Deixa eu ver Caraca, eu peguei o Borushiki Eu peguei também Mas o outro é mais forte Aham, o outro é mais forte Ah, mas eu vou utilizar só os novos, velho Aquele lá acho que não é novo, não Não? Não, não O Suzano da Kurama Ele já é bem antigo Aí, eu virei genin O que é isso, Breno? O que? O que? É o Suzano da Kurama Ou você tá falando do genin? Falando do Breno aqui Com o Suzano aí, brabo Não, o Suzano não É, o Suzano da Kurama, cara Acabou de falar Doideira Doideira Suzano da Kurama Naruto, melhor o Chihra Mas você nunca assistiu, não O Naruto, velho? Você sabia que tem como a Kurama Se fundir com o Suzano, né? Ah Esse aí nunca viu o Boruto Esse aí nunca viu o Boruto Nossa, esse aí não Esse aí nunca assistiu nada, né? Esse aí nunca assistiu o filme de Boruto Ah, tá bom Mas agora E aí, Carly Vocês assistiram? Assisti Esse cara não tem louça pra lavar, não? Bom, eu peguei um bagulho da hora já Ah, cara Fala aí pra nós Tem uma parada aqui interessante também Como é que você pega as paradas interessantes? Sai! Sai, né? Foi brincadeira Eu não sabia que era você, mano Caralho Forte, né? Ah, morre, morre, morre Meio forte É, então Sai Tá, então na água Sem Fisone Ah, confia-se Cara, eu deveria ter guardado aquela Aquelas Shooker lá Cara, mãe, é injusto Eu ainda tenho um modo que eu não tenho Ué, é só tu abrir a merda do bagulho E pegar o modo, né? O miserável é um gênio Não é difícil Não é difícil, mano Qual bagulho? Cara, tu mata os bichos Tu mata os bichos E pega as Genk Ah, tá Precisa matar os bichos, pô Só isso aí já é complicado Nossa É um porco Tá, tô no nether O cara pegou logo um porco O cara já tá no nether Já, mano Esse cara é um porco Ele vai zerar o mine Você tá ligado, né? Ah, com esse modo aqui Tu acha que não? Com esse modo você vai zerar o minecraft Ultra mega velocidade Dá pro cara ir lá e voltar rapidão É, eu vou ali como se nem tivesse Tipo, nenhum problema na minha frente Eu só vou andando, mano Ah, virei a chunin Eu vou andando reto E vou atacando Que ele passa na minha frente, mano Você vai ver se eu não vou zerar o minecraft Eu quero tentar pegar mais algum modo novo, mano Mas eu não tô pegando nada Uh, olha Peguei um bagulho novo Ô, Inê Mano, eu vou te matar, tecido O que foi? Foi isso aqui, Inê? Ô, Inê? Inê? Mano, eu nem tô mais atrás de você, cara Se eu te gritar tanto, não Relaxa Ah, olha Peguei um bagulho novo Agora eu peguei um bagulho novo Tá, ó Um bagulho pra vocês O Sukuna Rikona Ele é antigo, tá? Então, vamos tentar não usar Eu tenho uma dúvida aqui Inê é gandorado, é antigo? É, bem antigo Entendi Nossa, mas eu acabei de pegar um novo aqui Acho que é o científico, velho Como assim, científico? Eu peguei o... Nossa, eu vou mostrar Caraca, deixa eu ver como é que é Sharingan... É, parece ser o Hina Sharingan Devolve, receive Devolve O que? Ah, Inê O seu editor me roubou, mano Ele é assim O cara pegou o Sharingan científico É muito ruizinho Caraca Ó, é mal bom o Sharingan científico, velho Eu peguei Caraca Eu peguei uma coisa melhor assim Que isso aí Ah, mas eu tô falando dos novos, né, idiota Eu peguei o Hinegan dourado É bom? Ô, sabe a célula do Hashirama? Aham Você ativa ela pra você Eu acho que ela dá regen Eu não sei o que ela faz Mas ela, tipo, é um bagulho utilizável Isso aqui é o quê? Ah, eu usei ela Nem sabia pra que era Achei que era modo Caraca, isso aqui é... É, eu também achei, mas não é não Gente Caraca O que foi? Eu peguei o Sharingan E esse científico completo É, eu também peguei Ele é muito forte, velho Mais do que a Kurama aqui? Ah, que a Kurama não é modo novo, né? Ah, não é modo novo Eu não sei o que eu tenho de novo, então, mano É, bom Quando a gente foi PVP A gente vê o que cada um tem Cada um vai utilizando modo novo, tá ligado? Porque, bom, mano Aparentemente nessas Lucky Blocks aqui Da Adam Tá dropando uns bagulho Que não é modo novo, mano Aí, tipo, pô Aí não tem graça Ô, vale a pena matar os Nukini em Rank A? Óbvio Eles dão os mesmos bagulho Que os outros dão Mas eles dão um pouco mais? Nossa, eu vou... Cara, os... O que que você tá falando? Os Ninkis em Rank A O fato de eles serem mais fortes e tal Eles, será que dropam mais? Ou não faz muita diferença? Provavelmente dropam mais, né? É mais forte Tem que equipar dois modos É... E Negan Dourado é ruim? Sei lá, cara Descobre, não pegou Beleza Mas eu tô brincando É modo antigo Ah, tá, tá Ele é modo... Ele é modo... Ah, sério que você não dropou nada Baryonjotutsuki é antigo? Baryonjotutsuki? É novo Que? É novo Tá É novo Baryonjotutsuki existe isso? Tô brincando Eu tô inventando, ó Ah, tá Não é ruim nem choque, velho Mano, ele vai ficar tipo What? Baryonjotutsuki Vai ser interessante, hein Ô, louco Seria a coisa mais difícil De ver na minha vida Como que é um Baryonjotutsuki, mano? O Otsutsuki é uma raça Como que seria um Baryonjotutsuki? Tipo... Ô, eu ganhei uma promoção aqui no Lucky Block Mas não é essa que eu queria não, hein? Dá pra mim É uma promoção em troca de outra? Quer? Não, mano Não vou te dar uma aí Caraca Ai, droga O cara é atacante, o cara é atacante Tá boa a troca O cara... Ô, que isso? Peguei Quer ver que é eu de novo? Me mata aqui Cara, moleque Peguei sharingas retífico completo Sucuna Ricona, né, Inês? Que você tinha falado aqui É, Sucuna Ricona é novo Mas ele é muito forte Pode usar aí pra você ver Ele é muito legal Calma, eu peguei outro aqui agora Que eu não... Olhos do Tempo Belli Esse é novo? Tem que ser que esse não Esse é novo Ah, peguei o Sucuna Pobrona É bom? É O Sucuna Pobrona Meu Deus O que foi? Ah, usou o da... Isso é muito forte É Os olhos da velha é muito forte, velho É de Boruto, né? Deixa eu ver... Sela de Hashirama É, eu também peguei Eu peguei... Não Eu peguei várias dessas já, mano Isso aqui Sucuna Ricona de novo Cara, se eu pudesse usar o Sucuna Ricona Eu ia estar muito forte, ó Porque o tanto que eu peguei de Sucuna Ricona Cara, eu peguei muito Sucuna Ricona Foi muito simples Eu tenho dois aqui Olha, peguei um modo novo Deixa eu ver Ah, o... O do Mitsuki Então, esse é um modo meio fraquinho que eu vi Não, mas você não tá entendendo, Breno Você percebeu ou não que o modo do Mitsuki ele não ativa? O meu ativou Ele ativou pra você em skill? Sim Pra mim ele não aparece na aba, não Ele só me deu uns efeitos, tá ligado? E sumiu Pra mim ele me dá uns efeitosinho lá E tipo, fica com uns bagulhinhos Tipo, de... Caraca, cola aí no Hokage Deixa eu ver como é que ele é Aqui, calma Deixa eu ativar meu modo Deixa eu ver se tá aqui Tô vendo Aqui, ó, se liga Esse aqui é o dele, ó Ah, ó, louco O meu não ativou não Caraca, que foda Eu consigo ativar esse, ó Por cima Aí fica com os dois Caraca, que foda O meu não ativou Eu não sei o que aconteceu Caraca Nossa, eu tô com tanta célula de rastroirão aqui Que eu não tô botando mais fé, mano Eu também tô com muita dessa merda Eu vou tentar abrir mais umas luck aqui, velho Eu não sei vocês, mas tipo assim Eu tô quase pronto E, bom, o tempo também já tá esgotando já, viu, velho Eu tô quase pronto também, velho De onímbua Posso matar o Hydro aí se o tempo vai acabar? Como assim, cara? Vai matar o Hydro? Ah, agora o meu ativou Ah, que foda Caraca, que da hora Caraca Matar o Hydro no tempo vai acabar O problema é só que esse modo não é tão forte Ele só é bonitinho Não, mas tem como você ativar dois no mesmo tempo É, esse que eu tô usando também Tô usando dois no mesmo tempo Isso aí, isso aí já é muito foda Bom, galera Eu acho que assim, nosso tempo já se foi, mano Então... O cã é meu Oh, só não vale usar a espada Só não vale usar a espada da Adam, viu Porque senão a espada da Adam é muito forte Quem? O Hydro tá com o Suzano da Kurama Mas... Não, sai fora aí, não usa essa merda não Não usa essa merda não Ele tá me caçando com o modo Tá tentando roubar, cara Bom, eu já tô com o modo novo já, velho Pelo menos Oh, os modos novos não são tão fracos Eu pensei que eles iam ser bem fracos, mano Meu Deus Eita, pô Não, não, pera Deixa eu matar o Hydro Vem Você nem tá com o modo Você nem tá com o modo, otário? Eu tô com o modo sim Tô com o Sharingan Ah, tá E cadê o Hydro? Aqui, ó Tô aqui, ó, vem Ali, 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 ali Eu quero ver essa batalha Entre titãs Vamos ver Cara, o Hydro... Ou nada, ou nada, ou nada, filho Vai lá, Simulator Caraca O cara não consegue clicar, velho E aí, Hydro? Tá difícil clicar Tá difícil clicar no Minecraft, mano Só clica, só joga Roblox Nossa Ela usa autoclique Nossa senhora, meu Deus, cara Caraca, Hydro É, mano, é difícil, né Mas a gente tenta Que modo você tá, mano O cara ficou dependente de autoclique Eu tô com o Sharingan Ó, você bateu, corno Que mal, mano Bateu, bateu Pode atacar Quebrar esse cara no soco agora Ah, vai, deu-se Essas pessoas Tem que matar mesmo e acabou Virou, virou PVP generalizado aqui Tá bom Matei já Ah, zoado Matei Desculpa, não falo francês Caraca Ah, beleza Agora eu, Breno E aí, Breno Breno, você tá com espadada Tá com a mal do que, o Pront? É, você tá com espadada ou não, né Não, não, não Tô sem nada Você tá batendo a mão? Tô Tu é louco? Eu não tenho nada? Caraca, mas tu é forte Morreu Morri Beleza Você quebrou minha tecive Cadê você? Só falta você, cara Que tecive? Não conheço ninguém Que chama a gente não, mano Eu conheço, é você Cadê você, tecive? Não conheço não, mano Calma aí, Fabrício Vem, vem, vem Vem cá, pô Tenho um presente pra você Vem no Hokage Eu posso usar usando a cura? Não tenho isso só Não pode, cara Eu te dou um modo Vem cá no Hokage Cala aí Cala aí Caraca, o Hydro tá matando o Kani O pior que o Hydro tá bugado, cara Bom, bom, galera Vocês querem vir aqui? Cola aqui, cola aqui no Hokage Embaixo aqui Vamos ver quando Quando o tecive chegar Que que ele tem Só usando, tipo, isso aqui também Se eu usei isso aí, usei Eu tô com os dois Ah, eu também É, eu tô usando os dois, pô Eu usei os dois Por isso que, tipo, a gente tava igual Brabo Cadê você? Parece que você tava com uma espada aí E aí, tecive? Cadê você, amiga? Tô chegando, amiga Nossa, tá vindo de égua? Tá vindo pelo céu Vai lá atrás dele, ó Vai lá atrás dele, né? É, daqui ele não vai correr mais Agora ele já não corre mais Cadê o Kani? Relaxa aqui o que eu tinha Eu tô indo ali Nossa, meu Deus E aí, irmão, tá louco? Boa, você errou a pessoa Caraca, tu é muito burro, mano Relaxa, Silvio Não vai fazer muita diferença Nossa Que desgraçado A espada aí taca fogo Então vem Nossa Que foi? Vem na água, então Nossa Mano, você é muito fraquinho, velho Não dá dan dan, não? Tá, vem cá Nem o Rasinho que você jogou Em mim dá dano no tecido Ah, nem O nosso modo eu acho que é muito mais forte que o seu, velho Eu tô usando o mesmo modo que ele Não dá, meu Deus Esse modo é muito OP Deu dano agora Tipo Dois de vida Ah Três de vida, pela verdade Poxa Que dó, velho O Borushiki é muito fraco Caraca Eu tinha de novo É Eu falei pra você vir, cara Eu ia te dar um modo Mas só que você quis me atacar Eu ia ser gente boa com você Cadê? Me dá um modo aí Não, agora já morreu, idiota Já perdeu Não vai adiantar Quer ver o modo que ia te dar? Vai aqui Olha aqui Você tá Aqui no Acabe Aqui, ó Nossa, o cara estourou o Kaga e tudo Olha aqui Isso é o modo aí Ei, menor Não, não, brincadeira Mas eu tinha um modo aqui pra te dar assim Olha só Eu tinha isso aí Meu Deus Meu Deus Oh, verdade Eu tenho um bagulho Pode ser legal Cola aqui fora Cola aqui fora Vamos fazer uma batalha legal Cola aqui Agora que eu vi que você tem esse modo Eu tenho os dois também Olha aqui Eu tenho um Kawashiki É Tira esse modo Vamos fazer um igual Tá, pronto Arranquei o outro Eu tenho o Kawashiki Só que tá meio empolgadinho o Kawashiki Mas eu tenho Meu Deus Arregaçaram o Hokage aqui Mano, esse é só de guerra Cara, o Hokage tá todo acabado ali Vamos lá, vai Vai com a espada? Vai com a espada também? É, com a espada Vai Não, vamos na mão Vamos na mão Melhor, vamos na Kunai Vamos na Kunai Vamos na Kunai Vai Um, dois Me dá uma aqui Eu joguei minha fora Então vamos na mão, vai Um, dois, três E valendo Vamos embora Vamos ver Cara, de novo não Cara, esse Juts dá muito pouco dano Esse Juts é ele, é muito irrelevante Você tá com o Nick bugado, Tessily Calma aí Volta, volte Achei que o Juts era bom Não, o Juts é muito fraco, cara Você só quebra tudo Mas é bom A gente pode batalhar no meio do que você fez aqui Do que restou de Konoha Do meu caos Do que restou de Konoha Nossa família fechou o Konoha Ih, acabou o Enem então Ah não, véi Ahn Que? Eu não entendi o que ele falou Na mão Vai na mão Eu tô na mão, burro É que ela tá equipada ali Vai Um, dois, três Ih, valendo Vambora Você me dá meio o coração E já volta E já volta E já volta logo em seguida Vai ter que colocar a espada Coloca a espada Você tá nadando também Beleza, calma aí Pera aí Ó, pega essa Kunai Meu Deus Que elas estão se quebrando no soco ali Vai Um, dois, três Ih, valendo Vamos lá Os dois de Kunai Te dou dano agora? Ah, agora dá É, você dá um coração e meio Eu acho que o Kawashiki deve ser um pouco mais forte do Borushiki E bom, você é pior no PVP Então fica meio foda, né O que o Hydro tá fazendo aqui no meio? Enchendo o saco É, só pode Você toma muito dano? Tomo Sério? Uhum Cara, se eu te falar que você não arrancou nenhuma barra de vida minha Você acredita? Sério? Uhum Você arranca muito dano Cara Será que é quanto? Vai, vamos comparar então Kawashiki com o Borushiki Ataque nove Nossa, ataque oito Tá, vida vinte e seis Vida vinte e seis Regém dois Você tem regém? Tenho, eu tenho dois de regém Eu não tenho regém Ah, tá explicado então É, salto nove Defesa quatro É, salto seis Velocidade seis Você não tem defesa? Deixa eu ver Não What? Velocidade nove Ah, nem fio Eu ainda tenho pressa três Caraca, o do Kawashiki é muito mais forte do que o Borushiki Bem, bem mais superior Nossa, mas ele é muito feio também, né Ele fica bonito Você coloca o do Mitsuki por cima e joga ele depois, véi Que aí fica massa Ah, tu que tá usando aí, né Aí fica difícil mesmo ficar bonito Ah, meu Deus Disse o, disse o Saitama Ah, meu Deus Não, desci Pelo amor de Deus, né, cara Olha a lata do pai, véi O cara é bonito, não tem como, véi Bom, mas enfim, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Se quiser curtir, deixa aquele gostezão E é isso aí Até o próximo vídeo do canal E, bom, voltamos Dessa vez não estamos mais de viagem Agora sim, voltamos, né E vocês já puderam ver isso hoje, né O pai já garante mais uma vitória pra casa Fui!